E todo esse período do meu doutorado, eu tive muita oportunidade para participar de congresso, escrevi artigos em língua inglesa, por isso que eu reforço que o inglês é muito importante, pessoal. No mestrado eu publiquei, mas no mestrado não foi aquela coisa de ser primeira autora e tudo mais, mas no doutorado foi onde realmente eu fiz sozinha, eu tenho três trabalhos em língua inglesa, não é fácil, porque por mais que a gente peça para alguém fazer uma revisão, o local que a gente utilizava para fazer a revisão do inglês é um local na Inglaterra, a gente enviava esses trabalhos na Inglaterra para fazer a revisão, então assim, quem faz a revisão não fala português, então você tem que mandar um artigo realmente muito bem escrito em língua inglesa e a pessoa vai simplesmente fazer ajustes ali da língua, E assim, foram três artigos que eu fiz sozinha, tem um outro artigo também em português, numa revista de farmácia, que foi um trabalho em paralelo, que eu publiquei, mas assim, esses três mesmo foram trabalhos do meu doutorado mesmo e totalmente em língua inglesa, né, em revistas assim, boas, né, e não é fácil publicar, você manda um trabalho para a revista e volta, não aceita, aí você vai mandar para outra, aí a formatação é diferente, o jeito de colocar as referências é diferente, aí você tem que refazer todo o material, né, E o engraçado, pessoal, que na época eu comecei pensando pequeno, eu mandei para revistas que não tinham assim tanto renome, né, e enviei, né, o trabalho foi recusado e, enfim, né, Depois de várias tentativas que o trabalho foi recusado, eu enviei para Microporos e Mesoporos Materials, que era uma das revistas assim, né, de maior impacto na área de materiais e foi aceito, né, Então, aquelas revistas que nem tinham tanto, é, digo, o fator de impacto não era dos maiores, né, o trabalho foi aceito na que eu menos esperava, né, Então, assim, às vezes a gente precisa, é, como é que eu falo, ousar um pouquinho, né, de ter coragem aí e acreditar que realmente o trabalho tem qualidade, né, É, participei também de congressos aqui no Brasil, tem um congresso, assim, que para mim também foi super importante no Rio de Janeiro, Um congresso da Petrobras de captura de CO2, né, e era um evento internacional também, a apresentação também estava em língua inglesa, né, E para mim também foi, assim, foi desafiador, mas foram experiências, assim, muito boas, né, durante todo esse doutorado aí e tudo mais, né, E, enfim, né, toda essa, essa minha trajetória, né, o que eu costumo dizer para vocês, assim, Eu sempre ajudei muito, né, na minha, quando eu, quando eu estava no ensino médio, na educação básica, na faculdade, né, Eu digo para vocês, assim, que eu fui muito, eu tinha o meu destaque, né, principalmente na época de escola e da faculdade, Quando eu entrei na Universidade de São Paulo, é, não vou dizer que eu não tinha o meu destaque, mas eu estava num ambiente Em que todas as pessoas que estavam ali eram muito boas, né, e ao mesmo tempo, acho que foi um dos locais que eu mais me desenvolvi, né, Onde realmente teve mais desafios, né, mas, assim, foi, foi muito, foi uma experiência, assim, muito boa, né, Foi, basicamente, aí, em torno de sete anos, tá, nessa, indas e vindas, né, de sair aqui da região do ABC, né, Toda essa, essa questão de me deslocar para São Paulo e tudo mais, eu terminei o doutorado em 2015, né, Defendi o doutorado em 2015 e foi, assim, né, tanto ambiente acolhedor lá, foi muito bom, foi uma experiência diferente, Eu falo muito para vocês a importância de começar a conhecer outras áreas, às vezes, a gente não se interessa por um tema, porque a gente não conhece Então, eu falo isso do doutorado, né, começou, assim, quando eu entrei na USP, assim, para mim, foi um mundo muito diferente Eu comecei a ter contato com uma química que eu nem imaginava que existia E isso me fez começar a se interessar por outras coisas Então, essa é a importância, também, de vocês aproveitarem, né, se vocês são, quem é estudante, de aproveitar, realmente, esse período de estar estudando, né, E conhecer mesmo áreas diferentes, né, e tudo mais, acho que isso é muito, é muito gratificante, tá?